Música Música tem que ouvir, mas graça espera, nem tem que estar em zone, confiança sana de Deus em ordem tem que ouvir, tem que ouvir. Ainda nesta ele está gastando, o grande do que ponta afasta, as vidas trocaram fumaça, de ilusão me jambasta. Mas nunca campeã de desconfiança, mas nunca campeã de esperança, mas a ele mais lente está gastando, continua com a morte de vingança. Ainda nesta ele está gastando, o grande do que ponta afasta, a vida trocaram fumaça, de ilusão me jambasta. Mas nunca campeã de desconfiança, mas nunca campeã de esperança, mas a ele mais lente está gastando, continua com a morte de vingança. Mãe caça espera, nem tem que estar em zone, confiança sana de Deus em ordem tem que ouvir. Mãe caça espera, nem tem que estar em zone, confiança sana de Deus em ordem tem que ouvir. Mãe caça espera, nem tem que estar em zone, Conversa se não é Deus, em ordem eu tenho que ouro Manca se espera, me tem que dar isou Conversa se não é Deus, em ordem eu tenho que ouro Manca se espera, me tem que dar isou Manca se espera, me tem que dar isou Conversa se não é Deus, em ordem eu tenho que ouro Manca se espera, me tem que dar isou Conversa se não é Deus, em ordem eu tenho que ouro Manca se espera, me tem que dar isou Conversa-se na Deus, em ordem do Tenky-O Manca se espera, ninguém que te risou Conversa-se na Deus, em ordem do Tenky-O